Se tiver acostumado a arrastar camarão na praia, a faixa de hoje. Aí, rapaz, tá? É! Porra, vai bater. Onde ficou a vista, hein? Lindo de novo, tá? Depois a gente vai relembrar. Tá muito lindo. Brincadeiro! Na volta, hein? Só vai no fundo. Uhul! Ah, pode sempre ter um viado, né? Ah, tá? Eu tô de forte, hein? Olha, esse aqui é só que essa feminina. Olha! Ah, mas esse aqui faz crescer, né? É isso aí. Se alguém puder só fazer uma foto e registrar uma da frente, já registrou a foto aí. Olha, nós vamos num movimento... Caramba, todo mundo em volta. Nós não vamos ficar parando nem como parando. Eu tenho crédito. Aparece aí no vídeo de novo. Aparece aí no vídeo de novo. Vai fazer o abartimento pra nós aí? Vai fazer alguma coisa pra nós? Uhul! Não, não. Não, eu tô na cruz já. Quero, eu tô buscando. Não, é. Aparece lá, seu presidente. Aparece lá. Você já vai sair já? Já. Vai lá na frente lá. Vai lá na frente. Não, não. Não, eu não. Tem três. Ei, como é que vai? Você aí chão? Como é que vai ter um ano aí? Não dá pra engatar a mão? Seca uma mão. É foda. Olha o nome de Nenita. Botar repete, já olhou? Já, é massa. Valeu, seu presidente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL